Doutor Dimas, uma decisão judicial desobrigou hoje o Presidente da República a usar máscara em ambientes públicos, em lugares públicos. Isso pode criar confusão nos Estados com as pessoas não querendo também usar máscara? Veja, que situação triste, né? Discutir na justiça o uso de máscara. Nós devemos dar o exemplo, eu acho que nesse momento a máscara é um símbolo, é um símbolo de combate à transmissão do vírus. Acho que nós devemos sim usar a máscara, independente de questionarmos se ela é útil ou não é útil, ela se tornou um instrumento, é uma forma de você se proteger, proteger outras pessoas, mostrar que você está preocupado. Agora, quando se discute isso na justiça, quer dizer, eu não sou obrigado a usar uma máscara, poxa, não é um bom exemplo, né? Acho que nós precisamos de bons exemplos nesse momento, a máscara, na minha opinião, é um bom exemplo e ela deve ser seguida por todos.